Comandante Gondar, magnífico, hoje aqui organizado pela DPC, não é mesmo? O Dia Marítimo Mundial. Então, o que o senhor tem a me dizer sobre a IMO ter falado sobre o empoderamento das mulheres? Olha, eu achei o tema muito providencial. O tema escolhido para esse ano foi o empoderamento das mulheres na comunidade marítima, que abrange as mulheres que navegam e também as mulheres que tomam parte nas empresas que atuam na comunidade marítima. E a carta do Mr. Kitaklin foi muito contundente, fazendo aquela colocação primordial de que, hoje em dia, sem a mulher, sem a atuação da mulher, tanto no mar como em terra, provavelmente não teríamos a mesma eficiência que temos. Você veja que na carta que eu tive a oportunidade de ler, ele coloca ali que uma mulher com uma posição fundamental. As empresas, os navios, as organizações cuja, que existe um grupo feminino trabalhando, normalmente tem um sucesso muito maior, uma produção muito maior e o ambiente se transcorre com mais facilidade. Ou seja, ele fez uma colocação muito boa, bem providencial. Ou seja, a participação da mulher nas empresas, parece que promove um ambiente muito mais familiar. E a mulher tem a capacidade também, como dizem, de raciocinar com os dois hemisférios. Ela consegue fazer mais coisas ao mesmo tempo, diferentes, né? Enquanto que o homem, ele é mais pontual. Mais focado. Mais focado. E outra colocação importante também que eu li na carta, é que até mesmo a nível sênior, as mulheres têm se destacado ao ponto de, eu acredito que no futuro o mundo vai ser da mulher, ela vai tomar conta, né? Parabéns então, comandante Gondar, por todo esse evento que aconteceu hoje. Eu que agradeço. Fiquei muito feliz por ter tido a oportunidade de ler a carta da IMO mais uma vez. E é um momento de congraçamento nosso, o Dia Marítimo Mundial. É o dia do nosso, é o nosso dia, o Dia Marítimo. Fico muito feliz por compartilhar com todos os graciados, com todo esse grupo feliz que está aqui, essa festa maravilhosa do Dia Marítimo Mundial. Parabéns à diretoria de Portos e Costas por ter nos proporcionado isso. Muito obrigado. Legenda Adriana Zanotto